E aí vocês, e aí minha gente, como é que vocês estão? Mais um vídeo que começa nesse canal, portanto, deixe seu like, se inscreve nesse canal e compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, tá bom? Pede aí pra se inscrever nesse canal, que nós deixamos um aos 300 mil inscritos e eu sei que nós conseguimos o balançamento o mais rápido possível, se inscreve aí e me ajuda pra caramba. Gente, mais um vídeo começando no canal hoje, hoje nós vamos aprontar. Como sempre tá querendo, a gente só aprontando os vídeos da gente, então tipo assim, esse não ia ser diferente, né? Hoje eu vou ignorar os meus amigos por um dia inteiro. O que eu não devia fazer, devia me preocupar, né? Já que eu basicamente quase não tenho amigos e tal, geralmente são eles que me ignoram. Então eu vou tentar fazer que eles passem um pouquinho do que eu passo diariamente na minha vida, sabe? Sendo ignorado por eles. Eu digo que sou amigo, mas eles todos me excluem, negando, dizendo que é mentira minha, que é querendo aparecer, que não são meus amigos. Gente, desculpa, eu tava precisando desabafar, sabe? Foi mal, desculpa aí. É isso, gente! Hoje eu vou ignorar os meus amigos por um dia inteiro, tá bom? Começando agora pela minha amiga, a Agda, pra quem não sabe, é minha amiga e tal. E também ela trabalha comigo na minha assessora pessoal, sabe? Tipo, me ajuda a gravar. Enfim, a Agda é tipo assim, uma mão de obra pra mim é assim perfeita, é meu braço direito. E outro problema de vir aqui pra casa agora é que nós tínhamos gravação a tarde inteira, tá bom? Além desse vídeo aqui, tem outra gravação também que nós vamos fazer agora, sabe? Com outro amigo meu, Cleiton, já conhece ele também, né? E daí, gente, é o seguinte, a Agda tá vindo pra cá e a gente vai começar a ignorar ela a partir de agora, tá bom? Falei que foi lá no WhatsApp, dizendo que podia vir aqui pra casa, já tô pronto pra gente começar a gravar e tal. Mas, ó, encerrou. A partir de agora, não fala mais com a Agda, vou ignorar completamente. E mais uma vez eu peço aí o seu like, tá bom? E deixa muito like, se tiver muito like, tá bom? Eu vou botar uma meta de quê? Não botar uma meta não, porque nunca bate, né? Enfim. Deixa bastante like aí, se tiver muito like, eu vou fazer agora um vídeo de ignorando os meus pais o dia inteiro. Aí, meu filho, aí se eu não terminar com a verdade que eu sou adotado, eu termino fora de casa que eles me expulsam, tá bom? Aí vai ser legal. Então, se você quer ver esse vídeo, deixa aí o seu like, tá bom? Eu vou esperar que ela chegar aqui em casa. Gente, eu vim pra cá passar, esperando ela chegar, né, e tal. Abri a porta também aqui. E vou deixar a câmera aqui, tipo, encostada. Ela deve perceber que tá gravando, que essa câmera é enorme, sabe? Olha o tamanho da câmera. Essa câmera aqui é porque ela é cega, viu? Mas ela vai perceber, com certeza, até porque quem mexe na minha câmera pra filmar minhas coisas é ela. Tipo assim, a gente tá nessa gravação lá, tal, eu vou, o mínimo, se eu vou, tipo, entregar a câmera, tal, ela sabe o que ela tem que fazer e pronto, é isso. Eu quero ver bem, bem, vai ser. Deixa a câmera aqui, deixa eu ver. Ei, meu joelho tá perradinho hoje, vixi, eu fiquei com uma raiva. Ela tá ali na porta. Luiz, abra aqui. Ei, vou entrar, vim. Bora, desculpa a demora. E o que é esse, hein? Não, mas sério, conta logo. Então a gente tem que ir. Luiz. É sério, velho. Só que eu já vi a câmera, né? Desde que eu cheguei. Vai ficar me ignorando. E se tu acha que tu tá dando truco porque a gente fica te ignorando quando fica com tudo besteira? A coisa nunca se luta, né? Então você vai ver quem vai ignorar mais. Porque você sabe que eu consigo. Mãe. Vem aqui. Não, não tô gravando, não. Tô me sentindo tão solitário hoje. O que foi? Olha, lindacinho. Eu vou falar de vim aqui, viu? Tô falando sozinho agora, filho de doida, mãe? Tô falando sozinho agora. Eu não vou mais vim aqui, né? Ele me chamou pra gente lá na casa de Cleito. E porque ele tem um negócio pra me contar. Cheguei aqui e nem sequer abriu a porta pra mim e me deixar chamando ali na frente. Se não fosse eu pra gente. Eu só quero sonhar. Que a bichinha se dedica demais. Vocês veem que tudo é desse jeito. Sem gravar. Tô falando com quem, mãe? Com você, hein? Quem é a bichinha? Ela. Agda. Agda faz o quê? Menino que eu gravava. O que foi? Tô gravando ali e eu me isolo em tudo ainda. Não, eu tô gravando que eu vou me gravando. Eu quero me ver como é que eu ajo normal. Nada, não. Eu quero ver depois. Quando ele me chamar e eu não vim, quem é que vai ajudar ele a fazer as coisas? Luíne. Luíne, a brincadeira não. Quando você der um quarto bem grande nele, ele se sabe. Mas você fala com quem tá ficando doido falando com o povo sem ninguém aqui, é? Shhh. Que é isso, mãe? Minha nossa. Fez aniversário, já tá editado batendo, é? É. Minha nossa. É, Luíne. Gravando o quê, mãe? Eu sou de beber água. Ele acha que vai ficar me ignorando pra fazer? Deixa só ele chegar e vocês vão ver. Como faz? O cabelo se liga, ele tá ali pra bela. Ele tá vindo ali, ó. Ô, lindarci, olha só o que é que Luís tá fazendo aqui. Chamando palavrão pros vizinhos escutarem. Eu não acredito. Eu fui aí batendo na boca dele. O que foi, mãe? Lindarci tá chamando palavrão aqui. Depois os vizinhos vão estar tudo reclamando. Por quê, mãe? Se você chamou aí, batendo na sua boca, você tá falando... Bate na minha boca por quê? Porque tu vai chamar palavrão. Que palavra eu tô calado aqui, mãe? Você não foi criado nisso. Vou tá chamando palavrão com o vento, é? Eu não gosto. Oxi, Maria. Posso falar hoje? É hoje, gente. Tem de vergonha do... Nacionalidade novidestina, é? Duna Sul, tô gritando comigo. Pegar a minha câmera aqui, gente, porque ela tava aqui em cima do nada. Ela tava flutuando por aqui, sabe? Eu não sei se foi alguém que pegou escondido, o que é que foi, enfim, não sei. Eu acho que eu tô ficando doido, na verdade, sabe? E agora vamos lá pra Cleiton. Vou trocar de câmera, né? Porque a minha câmera é pequenininha, é grande. Aí eu vou pegar essa câmera aqui. Essa daqui, pra ir gravando com ela, sabe? É melhor. Vamos embora. Eu queria que tu tivesse tarado minhas chinelas, Luiz. Eu tô doidinha com a minha nova. Cadê minhas coisas? Sim, a mochila. Pode só guardar aqui, gente. Tem que ser uma coisa que a gente vai usar nos vídeos e tal. E a gente vai pra lá gravar agora. Tô indo agora lá pra casa de Cleiton, sabe? Que a gente vai ficar a... Vou fechar a porta. Porque... Isso é uma porta. Bota um olho nessa porta, mãe. Deixa escancarada, mãe. Tô meio frágil, que é caindo pro lado do outro. Tô indo lá em Cleiton agora pra gravar o vídeo, né? É isso, eu vou lá pra gravar o vídeo. E é chão, viu? Eu acho que eu vou ligar pra alguém pra ficar conversando. Ela chanta, tá? Oi, tu, vamos lá, filha. Eu vou ligar pra alguém pra ficar conversando no meio do caminho e tal. Por aí, porque a pessoa... Meu filho de Cleiton mora longe, ó. Vocês vêem. Olha, isso aqui é a rua principal do Cerrado, né? Agora. Vagro, meu filho. Agora eu quero que você fique me chamando pra vir gravar o seu YouTube. Oi, tudo bom? Vai ficar me ignorando real, velho. Olha, eu só tô indo hoje porque a gente vai ajudar a Cleiton a gravar. Senão, não tá vindo, não. Gente, eu queria saber de vocês. Se vocês conhecem alguém pra, tipo, me ajudar a gravar o vídeo também. Porque eu tinha um antigo assessor e tal. Tu é patético. E eu vou arrumar outra pessoa pra gravar meus vídeos, sabe? Sem mim, tu não é nada. Entendi isso. Nada não, se ele me ignora, eu também posso ignorar a ele. E o pior é que eu posso expor a vidinha dele. Aqui na internet. E eu vou acabar com isso que ele chama de carreira. Na verdade, nem é uma carreira, né, gente? É uma caminhada. Eu quero mesmo ver. E ele vai continuar me ignorando. Quando eu começar a ameaçar ele. Vai, fez algo. Vai. Quando chegar lá em Cleiton, que juntar os meus podres. Eu sei o que Cleiton sabe. Ele tá ferrado. Aqui é a casa de Cleiton, gente. Play. E o povo deixa o portão aberto, né? Perigoso. Play. Deixa o portão e porta também. E condição não. Somente buracão na casa do povo, né, gente? Luiz, eu vou dar na tua cara, cão. Gente, a gente vai gravar agora o vídeo. Eu, no caso, né? E é isso. Tô pensando onde é que eu vou ficar pra gravar o vídeo, sabe? Sando aqui vai. Pode sair daqui, viu? Que eu tô... Eu vou dar na tua cara dele, viu? Onde é que eu vou botar a câmera, hein, gente? Luiz, eu vou dar na tua cara, cão. Vou botar a câmera aonde, gente? Fiz fingindo de não estar me vendo. Eu não tô vendo isso, não. Eu posso fazer isso aqui muito ruim. Fira, Luiz, que eu tô dando uma pecheirada, vem. Ah, é porque é colado, né? O magro dele tá pedindo de não estar me vendo, não é? É, ele tá assim com todo mundo. Eu vou cortar os cabelos dele antes de ele me ver. Uma vez que eu cheguei lá na casa dele. E ele até agora não falou comigo. E eu cheguei lá, era uma hora. Vou botar na sua cara, Luiz. Bebeu uma aguinha. Vamos beber água, gente? Ele tá gravando o challenge e eu atrapalhei o... Só entrei no challenge dele. Ai, tô romando, gente. Ele deixou bastante light. A série dele já é muito, muito light. Pra gente fazer a parte 2 e depois com meus pais. Gente, eu descobri uma música nova aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu gravei ela até... Essa aqui, gente, ó. Gente, essa é o que bom botar no TikTok com o meu vídeo do manho. Você lembra? Vou engagalar, tu vem. E se sente, pelo amor de Deus. Eu vou engagalar ele. Dá na cara dele, Cleiton. Eu tô já fazendo isso. Gente, que não tá escutando a garota. Fuzila a cara dele. Ele tá mexendo o teu refletor. Isso aqui no meu vídeo ficou perfeito. Não tem como é que mexe aqui. Tá, daí, sai, ó. Só é. Mexe no controle, né? Eu, coisa bela, eu gravo ainda, tu aparecendo aí atrás. Não, isso é desse clica. Sai daqui, não vou isso, não vai se atrasar. Não, a dor no meu ombro do nada. Batei na cara. Aí você vai sentir. Sente, Luiz. Gente, essa iluminação deixa um bonito. Olha, essa iluminação é perfeita. Vou gravar tipo uns vídeos aqui depois. É, tá sozinho, sem ninguém. Eu posso levar pra casa e roubar. Rouba. Rouba, bichinho, que eu vou bater lá com delegacia. Policial e tudo. Luiz, se sente pra mim. Me estressar com vocês. E a gente tem um celular. Eu não tô acreditando que Luiz Augusto tirou o celular do canto, não. Eu não tô acreditando nisso, não. Que eu quero estraçar a cabeça dele. Dois dias. Sai daqui, bichiguete. Sai daqui. Vamos ver o que tem aqui. Menino, pia, foto dos homens sem camisa nesse estado. E quem é esse estado? Tem, olha. Quem é esse Marcos do Daldoso? Sobre ser tudo. Luiz. Ah, bichiguento. Bora, Luiz. Cuide, é pra hoje. Bora, Luiz. Mi, tá mesmo. Tá escapada, viu? Bichiguento. Tá vendo os cururu em cima? Ó, eu tô dando essa coisa de escaparando de suas velas. Vó, Luiz. Cuide, meu filho. Tá meia bamba. Passou ter cadeira aqui. É com casaco. Toma teu cururu pra pegar o casaco. Ui, eu vou só tirar. Três, dois, um, e... É um bichiguete. Tá de lascar, só, mano. Menino, como é que vai parar aqui essa mochila, hein? Voando agora, é? Não foi, correndo. Tá de rodinha agora. Menino, tem esse casaco aqui. Agora sozinha a mochila, olha. Ih, meu Deus. Gente, eu ganhei de roupa aqui agora, pra ver como é que fica, né? Que tá ficando encerrado, mas você sabe muito bem disso. Presta atenção, Luiz, que eu não vou demonstrar mais nem, ouviu? Figuento. Olha! Ai, que ódio. Levante, Luiz. Luiz, presta atenção. Logo, Luiz, que eu tô assim, você tá achando que eu vou te dar moral, né, bebê? Se tu derrubar o repletor do Luiz, tanto tu fala. Mandou de cabeça. Ó, como é que faz? Presta atenção. Logo, Luiz, que eu tô assim, você tá achando que eu vou te dar moral, né, bebê? Logo, hoje, que eu tô assim, você tá achando que eu vou te dar moral, né, bebê? 3, 2, 1 e... vai. Logo, hoje, que eu tô assim... Luiz, que eu tô só aqui de socão, ó. Você tá achando que eu vou te dar moral, né, bebê? Fazer duelo no Tik Tok, hein, que eu não sei, né, hein? Hein, peste? A bexiga, hein? Ai, eu deteste cliente, assim, dá vontade de dizer assim, pega a casa dele, se leva do nosso bolo, olha pra cá! Ih, que bexiga, caralho, xing, que eu vou fazer uma maquiagem de travesti, então, agora. Luiz, eu vou contigo. Luiz, reta! Se você quer alguma coisa aqui? Se você quer alguma coisa, não. Tchau, Cleit. Tchau, Cleit. Vai, Luiz, vai arrumar as coisinhas suas. Vai, Luiz! Ah, Luiz! Pra casa agora, pra casa agora, gente. Ui, bateu aqui sem querer. Gente, eu cheguei aqui em casa agora, consegui uma caralho pra vir pra casa, graças a Deus. Ah, e aí, gostava do vídeo, quero mesmo saber, tá bom? Se vocês gostaram, deixa seu like no canal, tá bom? Vou dizer que foi um vídeo, assim, estranho, engraçado ao mesmo tempo, sabe? Quando eu falei nada, basicamente, eu sou o que falava, sabe? E, tipo assim, lá na casa de Cleit teve alguns momentos que eu tive que falar, não vou mentir, tá bom? Por quê? Porque eu tive que orientar como eu queria e tal, acendo e tal e tal e tal. Enfim, foi isso. E de vez em quando eu falava assim, eu falava, troca de roupa. Aí eu não sabia que eu ia trocar, então eu tinha que trocar. Não falava nada, mas eu trocava de roupa, entendeu? E é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esqueça do seu like, se inscreve nesse canal, tá bom? Comenta aqui embaixo se você quer parte 2. Mais uma vez, um segredo só entre nós, tá bom? Se vocês quiserem uma parte 2, não, meus pais, deixe bastante like que eu vou entender o recado. Eu vou entender o recado, eu sou esperto, eu vou entender, tá certo? E é isso aí, beijo e beijo e até o próximo vídeo. Fui! Me segue nas redes sociais, eu esqueci de falar isso, eu acho. Me segue nas redes sociais.